A semana foi marcada por brigas internas no Ninho Tucano. João Dória, que tentou expulsar a S.U. Neves e perdeu clamorosamente, buscou e conseguiu a filiação de Alexandre Frota. O ex-ator pornô, ex-MBL, ex-bolsonarista e hoje deputado chegou atirando. Ele rebateu as críticas feitas por Bolsonaro a João Dória de que o Tucano mamava nas tetas do governo e afirmou que, abre aspas, é melhor pegar dinheiro do BNDES do que de Queiroz, fecha aspas, revivendo uma rusca antiga da eleição de quando Márcio França acusou Dória de comprar um jatinho com dinheiro do BNDES. O alto nível da política brasileira não surpreende ninguém, mas piora a cada dia. Enquanto isso, na, abre aspas, justiça brasileira, fecha aspas, Fachin negou a liberdade de Lula. O petista pediu a anulação do processo, acusando Deltan Dallaiol de ser suspeito no processo de Lula, já que as mensagens vazadas pelo The Intercept mostraram que Deltan nunca buscou outras opções além de culpar o ex-presidente. Fachin negou, alegando que, em junho, a segunda turma do STF já havia julgado algo semelhante. Naquele caso, o suspeito era Moro. O que leva a gente a pensar se Fachin entende que os dois são partes iguais no processo? E, pensando bem, faz mesmo todo sentido. O momento triste fica por conta da entrevista de Deltan ao UOL, onde ele afirmou que, abre aspas, em conversas privadas, a gente é meio irresponsável mesmo, fecha aspas. E se disse vítima de, abre aspas, maldade e veneno, fecha aspas. Isso porque vazaram conversas reais dele. Imaginem se fossem acusações falsas e ele tivesse preso? E aí Obrigado.